A tensão é muito, muito grande porque, cara, quantas e quantas vezes já vimos equipes perdendo jogos, literalmente, nos drafts. E tá aí um draft bem adiantado, nós temos ali vários banimentos conhecidos. Temos 1-1, Joy, Glue, temos também Kaja, Rayabusa, inclusive foi banido também. E agora a Rê 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 já começou pegando a Karrie. É, Karrie que vem. Bom, e, cara, só, né, fechando, não vai passar fã mais uma vez. E temos ali Karrie picada e eu adorei essa velocidade da Onyx em pegar essa Ivy e o Fredin insta-pick. Não, não, tipo assim, então eles vêm com uma estratégia que eles estão sentindo extremamente seguros de executar, né? Ivy, Fredran, maravilhosos sendo picados aí pelo time da Onyx. Fredinho. Fredinho, 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 Fredinho. Fredinho. Agora, o próximo pick, os próximos picks da MDH eSports, The King e Joga, vão ali nas escolhas. Tivemos já ali, não acredito, Valentina. Olha a Lolita aparecendo. Alô, Luiz. Lolita aí, tivemos um show de Lolita, né, ontem, então. Bora ver aí como que vai ser executado desse lado. Então, a Lolita aqui é muito interessante. A ult dela é muito boa pra dar aquele start, né, pra sua teamfight, às vezes até se precisasse eu usar ela pra dar o stun na galera e sair correndo, né? Deixa o adversário ali. Temos o Ling, então assim, cara, olha, esse Fredinho, então ou ele vai XP ou pode até dar aquela colocadinha nele no roaming, né? Mas imagino que eles vão XP, porque já temos ali o Ling na selva, a Onik vem muito agressiva pra cima da MDH, tá? Então assim, a MDH precisa já se coordenar ali pra dar aquela baita proteção, porque a Onik vai ser muito agressiva pra cima da equipe adversária. Isso aqui pode ser muito bom pra eles, né? É, e aí já tem mais aí uma rodada de banimentos, Karina saindo ali também, Franco que você gosta não vai ter, vai ser difícil de ver esse Franco pelo visto. É, obrigado. E vamos ver qual vai ser o último banimento por parte da Onik, enquanto isso, olha só, a análise aí do head to head aí dos jogadores de um lado, The King com o seu lapo-lapo, e do outro lado o boots com o grok aí, olha, 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 o head de ouro ali por minuto do The King. Joga muito pelo lapo-lapo, garante sempre bastante muito o farm, mas não é tão participativo com o time, né? Ao contrário do butts, que tem 4.6 de KDA, então ele participa bastante ali das lutas com os times. Já o King faz essa escolha e acaba jogando muito mais isolado. Claro que é até interessante, né? O lapo-lapo faz isso, mas é muito bom também quando você consegue usar um potencial em time. Fechando os banimentos, Marcha e Paquito. Duas escolhas bem fortes teve Marcha aqui já, inclusive. Paquito também não tem aparecido muito, mas também já deu as carinhas aqui. Eu gostei que a Onik veio, assim, first pick, assim, nos dois primeiros e depois já veio com maior tranquilidade. Então, já podemos esperar um trabalho muito, muito forte da Ivy com o Fredinho, né? Que foram aí, que foram tão rápidos que a gente pode considerar que basicamente vem como sendo o core de execução. Ih! Eita, Angela! Estreando, estreando! Olha só, estreia da Angela. Muito bom, quero ver como que vai. Quero ver, gostei bastante da escolha aí da Angela pra esses Pixie Bans. Gostei bastante, viu? É, a Angela aqui, sem trazer aí pelo cara aí. Vamos ver se vai perdendo isso aí com ele. É uma escolha bem legal da gente acabar presenciando, porque ela não participou em nenhum momento até agora. Até agora, é. Até agora a gente até vê, né, ali, quando eles escolhem, aparece, né? Então, ela não apareceu nem como pick, nem como ban, então, realmente... É a primeira aparição dela, realmente. Jogo ali do lado, agora vai escolhendo o Benedetta. Nós temos o The King, que vai escolhendo o Lapu-Lapu! É o Lapu-Lapu aparecendo na mão do The King, sensacional! Conta só agora o CW ser escolhido também. E a gente vai aguardando a informação dele, o que vai trazendo pra ele. Exatamente, a gente vê ele sendo picado. Ele, vamos ver, se vai aguardar, né, o próximo pick dele agora do CW, ver o que ele vai trazer. Enquanto você pode acabar seguindo Mobile Legends, Bang Bang nas redes sociais. Dá aquela conferida. CW finalizando um draft maravilhoso. Acabou trazendo ali algo bem legal, que a torcida, inclusive, foi uma loucura. Rarit, maravilhoso. A galera acabou trazendo ele e o time foi a loucura agora. Sensacional! Todo mundo foi a loucura, querendo saber como é que vai ser isso daqui nessa partida. Porque é uma informação muito importante. É algo muito importante a presença dele, já que tivemos a torcida gritando desse jeito para um Rarit sendo escolhido pelo time. Então é isso, galera. Você que está ligado aqui na transmissão, dá aquela conferida. Eu vou falar novamente, redes sociais, vê lá, Mobile Legends Brasil, Bang Bang. Tem muita coisa para você, tem muito conteúdo sendo mostrado aí na tela para vocês. As composições, MDH, tá ali o Need My Help, The King, hehehehe. Joga aqui, NART, enquanto a ONI que nós temos. SANS, BUTT, CW, KYRI e SAMOT. Maravilhoso. Cada um ali no seu canto, cada um no seu time fazendo as suas movimentações e informações. E já temos partida iniciada aqui para vocês. De forma maravilhosa sendo mostrado esse mapa lindo e sensacional. E sim, bem-vindos a Mobile Legends. NART ali tranquilamente no seu canto, vai fazendo a movimentação dele. E já temos cada um ali de boassa porque ninguém foi atrás do outro. Aparentemente, cada um no seu cantinho farmando o seu. SANS, mas ele vai tentar? Tentou. Tentou se aproximar, tentou fazer a play dele, mas acabou não conseguindo. E vemos aqui agora também o SANS no seu mid tranquilamente. Need My Help no seu canto ali no mato de boassa. O CW segurando o posicionamento dele. Eu espero ver como é que essa carry vai funcionar, porque vai ter que farmar bastante. Vamos ver se ele vai aparecer no início ou depois, ou tranquilamente. Mas aparentemente vai ser aquele esquema de passar um pouco mais à frente, né? Aguardar ela acabar aparecendo durante as fights. Mas até agora ainda não apareceu. Está no cantinho dela farmando tranquilamente. Temos ali tranquilamente. Enquanto isso, agora a movimentação da galera. A comemoração acaba acontecendo para a Onyx. Que fizeram essa kill sensacional. Conseguiram já esse First Blood. E o Butts ali de boassa. Sim. The King ali também no canto dele. Já foi de boassa. Temos ali agora a MDH fazendo a movimentação deles. E o Kyrie simplesmente agora buscando o seu farm. E o CW com o seu... Esse é o pique que teve a comemoração. Eu quero ver o quanto que ele vai ser impactante. A gente percebe o quanto foi... A galera animou, né? Porque a gente já percebe ali o quanto ele está pressionando. Ele está, assim, assim, ficando com a maior parte do tempo sozinho. E está conseguindo segurar ali um 2x1, né? E ali embaixo também, a Onyx está pressionando muito o mapa da MDH. O Fredrin, olha ele ali. Meu amigo, a Tartaruga vai sendo feita. Vai ficando o jogo sensacional. Fazendo da play dele. Enquanto isso, os teammates inutilizados vão partindo para cima. Do cair que ele pode ser finalizado. Butts já foi levado. Não consegue fazer muita coisa pelo The King. Segura o seu lapo lá. Por ser maravilhoso. Vai sendo finalizado. Agora vamos aguardando a movimentação do time novamente. E esse raro... A comemoração foi tão grande com a finalização desse draft. Eu estou criando expectativa em silêncio raro. Expectativas foram criadas, né? E a gente, como eu comentei, olha só. A Onyx vem bastante agressiva para cima da MDH, né? Que está conseguindo até aqui, né? Segurar, responder. Mas vamos ver até quando isso vai acontecer. Ali os dois laners estão muito cuidadosos. Porque não tem visão de onde está o adversário. E os dois sabem que quem começar a lutar e for ser pego de surpresa vai acabar morrendo. Vai acabar morrendo. O Rê, 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 Rê ali de Boaça fazendo o posicionamento dele. O CW utilizando as suas skills para conseguir o farm. E nós temos o início por favorável. Utilizando agora a sua habilidade maravilhosa. A partida para cima vai sendo levado. O CW pelo Dioga. Samoth tentando sair pelo canto dele. Debaixo da torre de Boaça. Relaxou, relaxou. A play foi bonita, hein? Foi, pegou na beiradinha da sua habilidade. Nossa, que flash kill. Na verdade, que ulti flash maravilhoso. Lindíssimo. Jogou muito o NAR agora aqui nesse momento. E dá essa vantagem para o seu aliado. MDH ali agora tranquilamente buscando posicionamento. Porque nós temos dois a dois. Duas kills para cada lado. Mas a vantagem do time da MDH é o fato de eles já terem pego a primeira tartaruga. A primeira tartaruga. E vamos aguardando agora no mid como é que vai se proceder a movimentação. Porque nós temos o Suns ali tentando farmar tranquilamente. Cariel agora partiu para cima do Gnacht. Tentou fazer a play de ele. Acabou não dando certo. Lolita do Gnacht quase sendo gancada ali por todo mundo. A gente percebe já a movimentação para a região inferior do mapa. Porque tem a Turtle Open. Fred já está ali na localização, na região, né? Então já sabemos que vai se embuscar. É uma característica da ONU que gostar de pegar esses buffs. Já tem uma MDH inteiríssima quase ali. E partindo para cima. Pode ser levado. Na tentativa agora o Butts vai saindo com pouquíssima vida. Pode ser finalizado. Utilização das ultimates vai sendo levado. O Butts! The King fazendo a play. É o lado para o lado. Fazendo do jeito que pode. Partiu na lateral. Enquanto isso o Kyrie vai levando o Need My Help. Na tentativa agora o Suns também está de longe. Samoth também saiu tranquilamente. The King. Kyrie no seu canto. Está de boa. E o time vai fazer agora essa Tartaruga. Finalmente. Mas no meio de tudo isso eu vi que o Kyrie do Rê 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 acabou finalizando uma foice da corrosão. Sim. Importantíssimo, né? Para o herói. Mas eu queria destacar, Puba, que não conseguiu o buff ali. A Unique reconhece que não ia conseguir brigar por essa Turtle. O que o Ling faz nesse exato momento. Ele simplesmente vai para o outro lado da selva adversária e retira todos os recursos da selva da MDH. Então o Dioga vai ficar numa situação difícil porque ele não tem o que farmar agora nesse momento do jogo, né? E a gente vê que ele já está ali tentando invadir o Ling e não dá certo. Olha a ult da Unique. Uma ult no meio de tudo. Olha essa espada bonita no cenário. É muito dano. Já vai conseguindo levar o C-Moto. Mas enquanto isso, o Dioga vai sendo finalizado pelo Kyrie. E está de boa aça. O Dioga está no cantinho dele. Enquanto... Cara, a Kari vazou dali. O Rê 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 Rê. Não quis nem saber. Fiz o meu e vou embora. The King pode ser finalizado. Vai sendo levado. O Dioga pode ser levado também. Kyrie partido para cima. Errou. Passou do lado. Não conseguiu. O Dioga sai com vida. Cara, o que o Kyrie está fazendo com esses inimigos está incrível. Está jogando muito, tá? É o famoso extraindo sempre os três do herói, né? Porque ele está jogando muito. Não só no quesito de abates, né? A gente está com seis abates. Todos os abates estão na mão dele. Mas ele está funcionando muito bem. E será que vai levar mais abates aí? Foi parado. Ele foi parado e vai sendo levado pelo Kyrie maravilhoso. Pelo Rê 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 Rê. Conseguiu fazer a play dele. Bonito. Ele está no level oito já, inclusive. Exato. O Ligia está tendo um muito bonito também. Olha o Dioga. Olha só de toda forma. Eles vão para cima desse time maravilhoso. O Joga vai saindo na metade da vida. O Nidmar Helping consegue. Meu Deus. CW. Faz a play dele. Defenderam a torre, mas foi levado um. É. Cinco abates contra sete. O farm está empatado. Então, assim, MDH está conseguindo segurar esse gigante que é a Onik. Inclusive, até ganhando ali nesse quesito de controle de objetivos. Falando, eu ia falar dela agora, que eles estão com duas Turtles. Aparece a terceira Turtles do mapa. Vamos ver se a Onik vai querer brigar por esse objetivo ou vai deixar ele de graça. Exatamente. Vai brigar ou vai deixar de graça. Temos agora também o Kairi partindo para cima. Já com o seu Ligue conseguindo trazer um pouco de dano na Tartaruga. E o Gnast em busca de informação. Lolita em busca de informação. Partindo agora na moita. Ai, meu Deus. Conseguindo trazer um pouco de dano. Não é o suficiente. Vai passando pela lateral. Voltando para o seu cantinho. A Tartaruga recuperando toda a vida. CW vai aparecendo, trazendo um pouco de dano. Vai ali agora do lado. Ligue utilizando o ultimate para sair de perto e sobreviver. Vai conseguindo metade da vida. Jogo apareceu agora dentro da região da Tartaruga. Não é o suficiente. CW na lateral. Caçando quem pode. Não dá muito certo. A Tartaruga vai sendo levada pelo Ligue e pelo Kairi. Lolita vai sendo derrubada. Gnast acabou caindo. Nidmy help com pouquíssima vida. CW levando Nidmy help. Excelente. Conseguiu. A play foi boa. Mas vai sendo levada pela Kairi. Killing Sprint. Hehehehe. My friends. Famoso overzinho, né? Que não pode faltar. E o joga. Saiu tranquilamente ali do canto. Deu muito certo para ele. Kairi vai finalizando quem ele quer. Levou Kairi, inclusive. Levou Kairi, que é ótimo. É mais uma torre no chão. O Onik vai abrindo espaço pelo mapa. Dessa vez ali pela rota do Midi. Que é uma rota muito interessante para esse seu controle de mapa, controle de visão, né? Porque daí você retira uma rota que é mais curta. Você retira a torre dali. Então fica mais difícil para MDH ficar rotacionando pelo mapa. Porque precisa ser mais cuidadosa, né? E olha lá eles querendo, obviamente, né? Que ele roubar o clube que é tão importante. Hum, não deu tempo. Não deu tempo. Não conseguiram. Kairi, olha só isso. Essa movimentação no mapa que o Link consegue acabar trazendo faz com que ele basicamente consiga estar presente em todo local. Ele consegue chegar aqui no Voz tranquilamente, de boassa. Isso faz com que a movimentação dele seja algo a se respeitar. Tem que sempre ter noção de onde está o Link nessa partida, né? Exato. Ó, os dois selvas se encontrando. Vai dar muito certo? Não. Tá de boa, tá certo. Cada um do seu canto. E nós temos agora a primeira torre desse bote sendo derrubada. Nós temos duas torres, três torres derrubadas pela Onik. Nenhuma torre derrubada pela MDH. Exato. A Onik tá conseguindo ser muito agressiva pra cima da MDH. E aí, o time que conseguiu, né, dar aquela segurada nas pequenas lutas que teve no começo do jogo, agora já não consegue segurar o mapa, né? Isso é muito complicado. A MDH tá jogando muito recuada. E por mais que seja necessário ter esse cuidado, também é necessário criar. Porque senão a Onik vai só prosseguir. Foi pra cima que agora o jogo tá conseguindo se aproximar bonito, mas não foi o suficiente. Sai tranquilo. E temos Lorde. Temos um Lorde. Se eles vão pra cima, se eles vão tentar, é agora. É querer saber. O Onik precisa fazer esse Lorde pra garantir esse controle que eles estão tendo. Porque ainda tem a liberdade de MDH. A MDH ainda tem a liberdade de conseguir andar pelo mapa. Mas se esse Lorde for feito, no mínimo duas torres irão cair. A da lane que o Lorde estiver e de alguma outra lane que eles podem acabar forçando. Ele agora tá embaixo. Enquanto isso, o Gnacht vai tentando se aproximar. Acabou tomando um slow. Ele pode querer aparecer no Lorde. O Lorde com pouquíssima vida vai sendo levado, vai sendo finalizado. E vai ficando para o time da Onik. Nós temos um Lorde maravilhoso. O MDH tá sofrendo aqui agora. É, Lorde feito ali com tranquilidade, que é o que eu comentei, né? O MDH tá muito passiva, muito apática, cara. Eles tinham até um certo posicionamento ali, né? Porque tava a galera ali na região inferior do mapa. Mas eles não conseguem entrar, não conseguem, não... Acho que eles estão com um pouco de receio. Porque tá ficando muito grande a diferença de ouro. Eles estão com medo de se forçar alguma luta e perder a partida, né? Então tem que pensar com bastante cuidado, claro. Mas também não pode deixar a Onik fazer o que ela quer. O Sanzo vai sendo levado, sim! O MDH vai ser utilizado no meio de partida para cima de mais dois. Vai tentando. CW do lado, enquanto isso o Kairi não vai aparecer. O Joga vai fazendo a play, levando o CW. Maravilhoso! É mais uma ult linda por parte da Lolita. Kairi até chega ali, tenta pegar, mas não deu certo. Indo para cima do Lorde aqui agora. O Joga vai tentando parar esses dois. Saoichi pode ser finalizado também. O Butz tá do lado ali para trazer a play. Também trazer a defesa. O Lorde indo para a torre. Ele vai conseguindo trazer um pouco de dano. E o Kairi tá aqui nesse bote, nessa rota inferior, para também conseguir levar o dele. The King vai sendo levado. Finalizado! O Kairi agora tomou um pouco de dano, mas vai sobrevivendo e finalizando essa segunda torre da rota inferior. É, o Kairi aproveita dessa vantagem, que ele tá muito grande no seu herói, né? Kairi tá muito forte. Ah, mais um... Nossa senhora, que play bonita! Roubou na hora! Consegue, deu muito certo. Conseguiu roubar e sai com vida! É bonito demais! Você acompanha aqui no M4 essas jogadas maravilhosas, meus amigos! Cara, que resposta rápida do Need MyHelp, que rouba a própria ult do Kairi, que usa ela para sair desse all-in que o Kairi colocou sobre ele. Foi bonito, foi bonito. Foi muito bonito, foi muito bonito. Ele pensou muito, muito rápido sobre como resolver para não ser explodido, né? Respecto, my friend! Respect! Foi bonito demais! Conseguiu respeito ali porque a jogada foi rápida, teve que pensar rápido e conseguiu jogar bonito em cima da possibilidade que nós tivemos ali através do Kairi, que ele estava desesperado, correndo atrás de todo mundo. o League passeando igual a manteiga nesse mapa. O que é isso? E vamos falar de novo. Esse League está totalmente solto, está soltinho. Soltinho! Está muito tranquilo, está fazendo a selva dele, a selva adversária, fazendo até, inclusive, pressão em rota lateral, em side lane, quando precisa. Está bem tranquilinho aí. Também não seria diferente com 8-0-1 em apenas 12 minutos de partida. Tem que esperar o próximo Lorde agora, daqui a 25 segundos. É, os dois times vão esperar esse grande objetivo, mas é claro que não vão esperar sem fazer nada, né? A MDH tenta forçar a rota em superior, mas a Onyx responde... E do pra cima aqui agora, utilizando os seus teammates, quanto isso vai conseguir bater o Roliscaris, vai levando dele, CW levando o Gnard, já vai derrubando dois. Já caiu o Luluz, já caiu a Kairi, isso é ótimo! Lorde apareceu e é Lorde evoluído! Lordezão dos 12 minutos, a gente já vê a MDH, vamos ver se eles vão tentar contestar. Eu acho muito difícil, porque eles estão com dois aliados mortos, então fica uma condição muito desfavorável para eles tentarem contestar, porque por conta da diferença de nível e de farm, a Onyx está muito forte, então vai fazer muito rápido, como a gente está vendo, né? Desce muito rápido a vida desse Lorde, então a MDH não ia ter condição de fazer nenhum tipo de contestação. A MDH vai se colocando e se recuando cada vez mais para dentro da própria base, sem criar e sem responder de forma nenhuma a Onyx, né? Então, ou seja, é um jogo que a Onyx gosta de ter. Exatamente! Aguardando agora, também apareceu o Lorde, para decidir o que eles irão fazer. E ainda, 14 minutos de partida, a MDH não conseguiu derrubar nenhuma estrutura, derrubou agora! E foi através das criaturas, não foi nem um player que derrubou. Cara, isso já estava difícil aí para a MDH bater de frente nesse link, agora ele fechou a lâmina do espelho, vai ficar pior ainda, tá? Putz, ali do lado, agora partindo para cima do jogo, o jogo que acabou encontrando ele, CW se aproximando para trazer o auxílio, não é o suficiente. The King está no mid, segurando essa wave, e está tranquilaço. E olha como é muito forte ter o Lorde para você. Basicamente, a Onyx tem praticamente seis jogadores, isso faz com que eles consigam pressionar três rotas simultaneamente. É, seis contra cinco, basicamente. Como você está dizendo. Tem o Lorde ali agora embaixo, conseguindo segurar bastante, ele que está atacando o dano dos players. Inclusive, eles já foram, já foi distração suficiente para conseguir derrubar a segunda torre da rota superior. Trazendo aqui agora mais um dano nesse bot maravilhoso, batendo o roll, já está na metade da vida, a torre vai sendo derrubada, tranquilamente. Foi finalizado um, finalizada a torre, destruindo também mais uma torre no mid, enquanto isso agora o The King vai sendo levado, não consegue fazer muita play, CW levando o jogo, dando muito certo, e o Cristal já está sofrendo bastante dano, não pode ser derrubado, o time inteiro vai caindo, só tem a Kerry que não consegue fazer nada. E vai sendo levado. Partida terminada e vitória da Onyx! Que vitória, né? Uma vitória limpa, podemos dizer assim, da Onyx. Um começo do jogo que foi equilibrado para os dois times, né? Claro, mas a MDH não consegue segurar o Kaire, né? Não consegue segurar esse Link, esse Link que acaba com o jogo, né? Ele aproveita muito dos abates, que ele cresceu muito cedo, e aí ele aproveita para roubar a selva adversária, e ele foi muito, muito, muito bem utilizado, né? Para manter também as rotas, né? Manter um bom controle de Wave nas rotas, porque foi por conta da mobilidade, o Link rapidamente ia lá, empurrava a onda, a Wave, e ficava muito tranquilo, porque se por algum motivo tivesse um adversário ali, ele não ia se preocupar, porque ele estava tão forte que ele era capaz de apagar aquele adversário. Então, estava muito tranquilo para ele. Exatamente. Está aqui embaixo nos nossos arroba, siga a gente nas redes sociais, poste uma foto que você está assistindo essa transmissão, e marca a gente, beleza? Posta lá que a gente com certeza vai curtir, vai se divertir, vai conversar com vocês, tranquilo? Essa partida foi maravilhosa, foi decisiva, foi a última partida da Unic, né? É, foi a última partida da Unic, tem mais uma partida do grupo da Unic, né? Mas, que, se não me engano, tem até a própria MDH para jogar, mas assim meio que já dá para ter uma boa ideia de como vai ficar a tabela, né? De como vai se desenhar a tabela. Então a Unic vai acabar ficando ali entre o primeiro e o segundo colocado do grupo. A MDH com já está em 0 barra 2, deve ficar ali já, vai ficar ali provavelmente em quarto lugar já. É, esse é o grande perigo, né? Se você garantir pelo menos duas vitórias, você já tem a chance ali de ficar entre o primeiro e o segundo colocado. MDH está na situação péssima, porque eles já estão com duas derrotas e ainda podem ter a terceira derrota. Mas, de todo caso, a Unic já garantiu basicamente seu espaço no primeiro ou segundo colocado, nós teremos ainda a decisão do grupo no qual ele está. Mas, enquanto isso, dá aquele confere nas redes sociais da Mobile Legends. Bang, bang! Maravilhoso! Dá aquela conferida que tem bastante conteúdo para vocês. No YouTube está sendo colocado todas as partidas. Então, se você perdeu alguma partida, quer ver como é que foi a play, quer ver como é que os jogadores fizeram a build, por aí vai, como é que foi o draft, tem a partida no YouTube. Você pode assistir quantas vezes você quiser tranquilamente, beleza? Então, inclusive, tem gente que aproveitou para... Muitas pessoas acabaram não assistindo a partir da RQ Akira e assistiram logo em seguida, no dia seguinte, mais tarde. Como é logo cedo que tudo começa, a partir das 4 horas, tem gente que acaba assistindo tudo depois, beleza? Então, está tudo no YouTube. É só dar aquela conferida tranquilaça que você pode acabar se divertindo. Bastamente ver. Lembrando que foram só 3 jogos, então a gente está aí no meio do dia, tem mais 3 jogos para rolar aí ainda hoje. Então, continua com a gente, porque o dia está só na metade. A gente tem muita coisa para rolar, muito jogo pela frente, mais definições de grupo, porque aí ainda tem a galera do grupo B, do grupo A que vai jogar. Então, assim, hoje vai ser um dia muito bom, porque no fim do dia a gente já consegue ver como vai se desenhar o bracket para as próximas fases. A gente já tem o primeiro desenho dele. Exatamente. Então, tipo assim, galera, lembrando, tem chave dos vencedores e tem chave dos perdedores. A upper bracket e a lower bracket. O que acontece? Quem ficar ali com a melhor pontuação, primeiro e segundo colocado do grupo, vai para a chave dos vencedores. Quem ficar em terceiro e quarto colocado, vai para a chave dos perdedores. E assim a gente vai tendo desenrolar de como vai ser montado as chaves. da próxima fase, que vai ser a parte do nocaute. Beleza? Que vai começar, inclusive, no dia 7. Porém, hoje ainda temos partida e amanhã também temos partida. Tem muito conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado a Montônico por estar proporcionando essa transmissão maravilhosa para o Brasil de uma qualidade maravilhosa. A voz do narrador da sua vida, né? Exatamente. Não dá, não dá. É all the time. O dia inteiro a gente está com a voz do narrador aqui martelando na cabeça, né? Mas é isso. Eu quero muito ver como é que estava a composição dos jogadores, porque, inclusive, você citou um item que foi muito importante que acabou sendo tirado por um dos jogadores e quero ver justamente na composição geral como que isso funcionou, beleza? Então, vamos para os itens aí na tela para vocês. É, bora dar uma olhada em como ficou aí cada um dos jogadores, né? E olha só como que foi muito difícil ali para a MDH. Ficou 8 barra 17 na questão de abates, né? Então, foi um começo de jogo que ficou marromeno ali, né? Equilibrado, mas logo depois desandou muito. O Caíri cresceu muito rápido. Nossa Senhora. 11 barra 0 barra 3 participou de 14 dos 17 abates, né? Porque, no caso, o que você comentou foi quando eu comentei que ele fechou a lâmina do desespero, né? Que se já estava difícil antes ia ficar muito pior porque a lâmina aí dá um push muito grande de ataque físico aí para o jogador. Mas é importante lembrar também que eu gosto muito de lembrar de midlaners que escolhem jogar para o time. O Suns fez uma IV muito boa, uma IV muito bonita. Não chegou a pegar tantos abates, claro, mas ele teve escolhas de momentos muito bons para abrir a ult dele e abrir todo o controle de grupo porque a IV tem esse potencial absurdo. Não à toa participou de 15 kills das 17 obtidas pela única. Então o Suns jogou muito para o seu time, soube acompanhar muito bem e dar a condição de vitória que precisava ali para a sua equipe ganhar as trocas, né? E ali, do outro lado, temos a Lolita também que queria destacar que eu gostei bastante de ver o Nard, assim. Teve umas outras que foram muito interessantes, mas que deram um stun. Inclusive, logo no começo do jogo, acho que foi o First Blood da... Não, desculpa, não foi o First Blood da partida, né? Mas a primeira kill da MDH. Ele deu um ult flash que ficou muito, muito lindo e aí garantiu o abate em cima do Harate, né? Então jogou muito ali. Foi a primeira vez que o CW foi abatido. Então eu gostei bastante de ver o Nard também jogando. Mas foi um salto de fé, né? Porque ele foi... Foi bem... É, ficou bem no limite. É, ficou bem no limite da sua ultimate, mas pegou. O que importa é que conseguiu, deu certo. Mas não foi o suficiente. A Onik conseguiu vencer isso daqui, porque nos objetivos, é tanto que a gente pode ver que eles foram para derrubar as estruturas, eles conseguiram a tartaruga, mas eles pegaram os dois lords da partida e o último que foi o suficiente para levar tudo. É, e olha só o dano em torres. A Onik derrubou todas as torres. A MDH não conseguiu chegar nem perto ali das torres da Onik. A gente sabe que a Onik é um time que domina muito bem o mapa, então você precisa estar sempre atento com as rotações dessa equipe, porque isso é o que eles gostam de fazer, é o que eles dominam, tá? Então, jogo muito bem jogado por parte da Onik e com coisas que a gente já esperava de comportamento para a equipe. Exatamente. Tá aí, sendo uma achada na tela para vocês, o cara rico, Kyrie com 993 de ouro por minuto, o carregador Kyrie também. É. 62 mil de dano. Jogou muito o Kyrie nesse jogo, não tem que falar, tipo, prejudicou muito a selva adversária, conseguiu muitos abates, não é à toa que a gente viu ali na primeira tela de estatísticas que tinha 10 blues para o lado do Kyrie e 5 blues só para o outro lado. Então, assim, jogou muito com esse link, tirou o recurso do adversário, invadiu a selva, garantiu ali buffs, desgarentiu abates, jogou muito, 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 muito. 11 barra 0, barra 3. É, jogou muito, uma build, fiz vizinha ali, né, basiquinha, né, esperadinha ali, lâmina do desespero, voz do vento, fúria do guerreiro selvagem, uma curinha, né, porque precisava ali de um sustenzinho, né, um confronto sem fim, e o rugido maléfico também, muito dano, muito, muito dano. Então, basicamente, respirou do lado do link, ele estava batendo o adversário. Aí os melhores momentos para vocês sendo mostrados, Kyrie conseguindo fazer uma play maravilhosa. Ele vai no meio de todo mundo, ele não está nem aí. É, e olha como o Kyrie, gente, entrava em cima da equipe adversária e conseguiu abaixo, porque ele estava muito forte. Aí a gente vai ver, nos melhores momentos, muitos abates do Kyrie, porque foi isso que ele fez, né, simplesmente eliminava o adversário, e aí ficava muito difícil para a MDH responder, porque ficava muito tempo ali, né, com desvantagem numérica, né, então você não vai ficar forçando o objetivo, você não vai ficar forçando muita coisa em cima do adversário. E aí, essa, deu meio ruim ali, o overzinho, né, mas ainda nada arriscado, foi bem tranquilo, e aí, vamos já vendo o fim da partida que eu comentei, inclusive ali, esse controle de rotas que o Kyrie acabou fazendo por conta dessa mobilidade. Sansa ali agora derrubando aquela torre, e eles vão tranquilamente com o Lorde. Achei muito interessante, eles aproveitaram, tem gente, tem um Lorde, vai pra cima, termina isso. É, depois que a MDH não...